Sol, verão e altas temperaturas. Com todo o calor, as pessoas acabam buscando alternativas para refrescar-se. É comum nesta época do ano as pessoas passarem dias ou momentos à beira de piscinas, lagos açudes e até em rios. Pelo menos quem não vai à praia recorre a estas alternativas. No entanto, é bom prestar atenção e ter cuidados para evitar afogamentos e tragédias nas chamadas águas internas. O sargento do Corpo de Bombeiros de Fagopilha, Everaldo de Oliveira, explica e deixa dicas e orientações básicas. Os cuidados principais que a gente tem, vamos elencar alguns lugares, rio ou açude. O rio ainda tem a periculosidade de tu entrar na água e tem a correnteza que pode te levar. Você não pode fazer uma refeição em seguida do meio-dia e entrar na água, a gente sempre cuida disso. Esse momento da digestão é um momento que você fica mais lento, que fica mais difícil de ir até o raciocínio. O organismo tem menos reflexo. Tem mais dificuldade no trabalho, para você ficar mais atento. Então, o cuidado sempre com se o local é fundo ou não, se você não conhece o local. Se o local apresenta restos de galho, árvores, alguma coisa que possa comprometer. Pedras. Pedras. Você nunca faz, o pessoal chama rotineiramente no interior de biquinhos, se atirar direto na água sem tudo saber, sem fazer uma varredura total do local. Para ver se não tem pontas, galhos, árvores, pedras no fundo do rio que possam... Daqui a pouco a pessoa vai dar um bico e taca-lhe a cabeça numa pedra. Numa pedra. E como esse nosso rio, por exemplo, das Antas, ele é muito com enchentes, ele muda muitas posições. O rio normal, normalmente as pedras descem e tem toda essa queda de árvores, queda de barrancos, que pode estar no fundo um galho e você pular direto no galho. Então, nessas situações de balneário, os balneários normalmente eles têm o cuidado já de ter um salva-vidas. Normalmente tem um salva-vidas. Mas, se você não conseguir um lugar que tenha salva-vidas, que cuide quando vai entrar na água. Pequenos, crianças pequenas, sempre acompanhadas. Inclusive, até estou comentando contigo da Associação Brasileira de Salvamento Aquático. Ela fala ali de uma campanha que é o piscar de olhos, né? É o suficiente. Que uma criança, um piscar de olhos, né? Você vê que está dentro da água. Então, às vezes, não dá tempo de você, né? Descuida, cai na água, não tem mais como você reverter aquela situação. Então, o rio seria mais ou menos isso. Galhos, árvores, pedras, um barranco, alguma coisa. A pedra escorregadia também. Você está andando na pedra escorregadia, cair, sofrer uma queda, já um trauma daí. E cair na água e ficar consciente também, né? Claro, com certeza. E daqui a pouco, o fato de saber nadar, muitas vezes, não é o suficiente para a pessoa se salvar. Não, a gente tem várias situações de pessoas que já passaram por isso e comentam, né? Quem conseguiu se salvar ou foi resgatado. O pânico na hora, o momento ali de nervosismo, ele faz com que... Desespero. Desespero, você toma o primeiro gole. Você tomou o primeiro, o segundo gole, você pode, às vezes, entrar, aspirar, né? E aí, já ficar ali inconsciente, né? Ou a água te levar para algum lugar, né? Então, tem que ter muito cuidado nos rios, né? A questão dos açudes já é um pouco mais... Menos perigoso. Não estou dizendo que não é perigoso. Geralmente, no açude, não tem... Talvez não vá ter tanta pedra, não vá ter tanto galho. Não tem a chamada questão da correnteza também, né? É, o açude, a gente tem uma situação mais controlada, como a gente chama, né? É uma situação em que você não tem correnteza, é uma água parada, é uma água mais tranquila de a pessoa conseguir se salvar. Entretanto, normalmente é barrento, normalmente tem também galhos no fundo. Tem situações que pode ter movimentado alguma coisa também e ele pode estar mais fundo, se você não conhece ou não, né? Sim. Então, a ideia é que também vai se banhar ou com uma pessoa que conhece, nunca sozinho, acompanhado sempre de alguém, ou um lugar que tenha uma pessoa que cuide de... um salva-vidas, alguma coisa assim, né? Uma pessoa que esteja ali só para fazer aquele cuidado. É importantíssimo. Também é importante colocar de que, seja em qualquer local, numa piscina ou até o mar, a pessoa que vai banhar-se, nunca combinar essa atividade do banho com bebida alcoólica. É outro fator que vai deixar o nosso corpo também mais lento aos reflexos, né? Às reflexos. É, normalmente, esses momentos de férias que a pessoa está acampando, que está na praia, há o momento de ir ali, que está ali interagindo com as outras, bebe álcool, se alimenta, às vezes só pelo fruto da alimentação, né? Ou o próprio álcool, né? Você vai ficar com o reflexo tardio, né? Vai demorar... Lento. Lento, né? Vai demorar a responder, né? E talvez não vai conseguir observar algum risco que estava ali na tua cara e tu acabou não vendo, né? Então, água, bebida alcoólica, alimentação, não combinam. Aguarda, se alimenta, vai dormir, vai fazer alguma outra coisa na beira do rio, mas não entra nesse momento. Dá um intervalo, pelo menos, de uma hora e meia, duas horas, né? Dá um intervalo, é. E a gente sempre pede para que esteja monitorado por outra pessoa, né? A gente não... Não entrem sozinhos, não vão para algum lugar sozinhos, porque a tendência de acontecer alguma coisa pode acontecer, acidentes acontecem, né? E você vai estar lá sozinho, não vai ter como chamar às vezes, né? E a gente tem aquela dificuldade de todo aquele momento de ver o que está acontecendo e aplicar o salvamento e tudo mais, né? Então, tudo fica mais difícil, né? Claro, com certeza. É importante deixar claro, claro, nessa questão de banhar-se em águas internas, por exemplo, rios, açudes, até a questão de uma piscina. As pessoas acham que a piscina, ela não é perigosa. Ela é perigosa também se a pessoa não tem um comportamento adequado. Os números dizem de que a maioria dos afogamentos se dão em águas internas. A gente, por incrível que pareça, com toda a operação golfinho que existe, né? Toda a operação das praias, a maioria dos afogados que a gente tem em estatísticas são nas águas internas, né? Então, isso aí inclui piscina, açude, inclui as nossas águas de água doce, né? Por exemplo, as praias internas, que também a gente tem salva-vidas. Então, esses acidentes, eles acontecem mais dentro, próximo das nossas casas, do que realmente no mar, onde tem todo um cuidado, todo mundo lá tem uma salva-vidas, chama a atenção de tudo, né? Então, esses acidentes rotineiros que a gente chama mais domésticos são os que mais levam vidas. Com certeza. Com certeza. E o cuidado com as crianças, como o trabalho, que a criançada quer se jogar na água de qualquer forma, né? O que é importante para os pais também, nesse sentido de cuidar, né? Num piscar de olhos pode ser fatal a situação. Que cuidados os pais devem ter com as crianças? É, a gente sempre fala, né, Damate, que o afogamento pode acontecer numa poça d'água, né? Pode acontecer num balde, né? Então, a piscina, a piscina de borracha, a piscina de casa, até a Associação Brasileira, ela pede muito que a piscina tenha que ser cercada, né? Onde existem crianças, você tem que cercar a piscina. A piscina não pode estar ali, livre vontade da criança, sei lá, você esquecer, ou qualquer coisa que está fazendo em casa, tentar no celular, alguma coisa, e a criança sair para fora, ela vai se afogar em qualquer coisa pequena que tiver. Se ela entrar na água, ela vai querer entrar na água, então vai acontecer um acidente. As orientações são o quê? Piscinas, com pessoas que não sabem nadar, ou crianças ou pequenos, que elas estejam cercadas. Essas pessoas não podem ter livre acesso a essa piscina. Vão ter acesso a essa piscina quando um pai estiver junto. O pai está junto, vai entrar na piscina junto, bah, beleza. Mas ela não pode ter, se você der uma piscada de olho, como fala a campanha, piscou o olho, bah, eu estava olhando aqui, ele passou e eu não vi. Quando você vê, em questão de um minuto, ele estava na piscina. Daí já fica numa situação que você tem que reverter esse incidente, né? Claro, com certeza. Então já fica mais difícil. Então a orientação é que se proteja bem. Caso de essas piscinas que já são fixas, que se criam uma barreira de proteção, né? Lá na volta, né? Que se cria alguma coisa que a criança não tem acesso. E essas outras de borracha que a gente tem em casa, então, se a pessoa não tem a condição de criar, que ela é móvel nessa piscina, então que a pessoa acompanha essa criança junto, que esteja sempre junto com essa criança. Não deixe ela com livre acesso, né? Que é o problema que acontece. É recomendável sempre que os pais coloquem aquelas boias nos braços das crianças? Ajuda isso? Sim, a gente aqui não está tentando criar mitos para que as crianças não entrem na água e tudo mais. É importante, e eu acho que é uma fase importante das crianças também, que elas aprendam a nadar, mas até então elas têm que perder o medo, né? Como a gente chama nadamática. Então, nada mais justo que tu tem que botar boias, tem que botar as boias de braço. Se precisar, as boias de peito, aquelas outras, né? Até aquelas maiores, que é de EVA, que são flutuantes, né? Para que a criança entre com segurança, né? A criança, ela não pode se assustar com a água, não pode ter aquele medo, e o pai também não pode, ah, vou estimular o meu filho a ir para a água para ele aprender a nadar. Caiu na água, ele vai aprender a nadar. Não é assim que funciona. Tem toda uma técnica de natação, tem toda uma técnica que tem que ser aprendida, e não pode ser, ela vai ter de susto. A criança não vai aprender e tem o risco ainda de se afogar. Mesmo que o calor e os dias sejam convidativos para entrar na água, tome cuidados e procure sempre banhar-se com segurança. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamatti. Música 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 Legenda Adriana Zanotto